Vita Nobis, você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se tem eficácia, se você sofre aí com dores nas articulações Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Vita Nobis Só que logo que no início do vídeo eu vou deixar um alerta importantíssimo pra prevenir você de cilada, de golpe Pior de tudo é colocar a saúde em risco Gente, o Vita Nobis Original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial Pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, fixado no primeiro comentário O site oficial do Vita Nobis, pra que você faça aquisição com segurança, garantia, o site criptografar, os dados ficam protegidos Você recebe na sua casa realmente o produto original, não comprometendo assim a sua saúde Ele não pode ser vendido em Shopee, Magazine Luiza, OLX Eu sei que a gente fica tentado com algumas promoções que lançam por aí nesses marketplaces Mas cuidado, porque pior do que não receber um produto, perder dinheiro, é receber em casa uma falsificação que comprometa a saúde Que a gente não sabe a composição Feito esse alerta, eu deixei aqui o site oficial na descrição do vídeo pra te prevenir de golpes Vamos pro vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele Pra quem sofre com dores nas articulações constantemente, dores na coluna, nas juntas, tem artrite, artrose Preste atenção aqui nesse vídeo, gente O Vita Nobis, ele é um suplemento 100% natural, que não tem efeitos colaterais Qualquer pessoa pode usar e aproveitar seus benefícios O melhor de tudo é que ele não tem efeitos colaterais Qualquer medicamento de farmácia Eu sei que tem pessoas na família com problemas nas articulações E as pessoas ficam tomando medicamentos analgésicos fortíssimos Aí adquirem, né, consequentemente com esses medicamentos de farmácia Dor no estômago, né, problema no fígado, nos rins Então preste atenção, é um suplemento que só tem, gente O Vita Nobis, ele só tem na composição dele, gente, ativos naturais E o principal dele é extraído da Ora Pro Nobis Que é uma folha brasileira, né, que é riquíssima em propriedades medicinais Que aliviam a dor e reconstrói toda a parte, né, das articulações, das juntas, cartilagem Tudo que fica prejudicado e que ocasiona, consequentemente, as dores Gente, o Vita Nobis proporciona alívio imediato da dor Também acaba, né, com a dormência, formigamento Proporciona, consequentemente, o fortalecimento ósseo muscular Ele tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, antimicrobiano, antibacteriano É 100% natural, gente, só tem efeitos maravilhosos pra saúde E o Vita Nobis, gente, ele foi desenvolvido pra quem tem problemas de artrite reumatose Dores constantes, dores fortes, né, inflamações nas articulações Com solução eficaz, gente, pra você recuperar a sua mobilidade Pra quem tem artrose, tendinite, bursite, gota, dores nas costas Gente, o Vita Nobis, apesar dele ter, né, na composição dele O principal, gente, que é extraído da hora pra Nobis Que é uma planta brasileira riquíssima, muito poderosa O Vita Nobis, a fórmula dele foi desenvolvida por um cientista americano E é um suplemento revolucionário no tratamento contra dores nas articulações E além de melhorar, claro, né, que as dores, que é o principal fator, né, que tira a mobilidade das pessoas Ele também reconstrói, fortalece, né, as articulações e previne contra problemas, né, como rigidez, inchaço E acaba, por consequência, restaurando a função articular Ele consegue retornar, consegue restaurar as suas funções articulares Ganhando mais mobilidade e elasticidade Isso tudo, gente, foi desenvolvido pra quem quer melhorar a qualidade de vida, saúde, mobilidade Sem depender de cirurgia, de medicamentos que causam efeitos colaterais Tudo de forma natural Aqui no site oficial você consegue conferir depoimentos das pessoas que fazem tratamento com o Vita Nobis Já estão satisfeitas, né, com a saúde restaurada, mobilidade, livre das dores Gente, o Vita Nobis original, ele é certificado e aprovado pela Anvisa Segue os padrões rigorosos da indústria E a forma recomendada de uso pelos especialistas são de 12 gotas diárias Direto na sua língua, debaixo da nossa língua é super irrigada de vasos sanguíneos Potencializando, sim, a absorção, que faz com que todo composto do Vita Nobis Entre em contato com a sua corrente sanguínea diretamente pela língua Então a forma de ser utilizada, gente, são de 12 gotas sublinguais Prioritariamente debaixo da língua Se você optar por fazer a ingestão do Vita Nobis direto, né, misturando com líquido Chá, suco, que não seja temperatura quente nem fria Pra não diminuir a eficácia do produto E a recomendação é que você faça um tratamento mínimo médio com o Vita Nobis De 3 a 5 meses pra que você tenha resultados satisfatórios, significativos Pra que tenha prazo, né, nesse tempo aí de restaurar e fortalecer as articulações Desinflamando, proporcionando toda a desinflamação das articulações Quem quiser usar por mais tempo não tem problema nenhum Ele é natural, não tem efeitos colaterais você usar a longo prazo Até mesmo por prevenção Se você tiver histórico na família, né, de doenças nas articulações Gente, o Vita Nobis original, ele tem 90 dias de garantia Que cobre o período mínimo de tratamento de 3 meses Tem aprovação da Anvisa, como eu te disse E frete grátis também pra todo o Brasil Se você faz tratamento com o Vita Nobis Deixa pra mim aqui nos comentários Sua percepção de benefícios O que que restaurou nessa saúde Me conta aqui, porque a gente ajuda mais pessoas, né Com as experiências, depoimentos Eu espero de fato ter te ajudado Eu fico por aqui, até uma próxima Tchau, tchau